Meio de enxapada Original Paradise Flow do moinho Determinada a fazer o mundo melhorar Iluminada desde quando aprendeu a amar Parteira, abençoada, raizeira da alma encantada É mais preparada pra achar borbulhar Mãos calejadas prontas pra curar Poder ancestral não dá pra explicar Fé pro condicional alquimista do lado Por trás desse poder tem uma enorme caminhada No reino quilombola cumpriu sua jornada Onça selvagem que protege a sua niada Cativa toda a sua volta e acha que veio do nada Flow do moinho, flow flow do moinho Flow do moinho, flow flow do moinho Quantos adjetivos descrevem essa mulher? Quanta bondade pra ativar o poder da mente A potência da cura pelo poder da fé Na arte dar a luz brilha naturalmente E regenera a pele com sabão de tingui E recupera a flora com pila de babosa E restaura a força com sua garrafada E reverbera o amor com o poder da palavra Continuidade no processo, desejo da alma Sua casa de saberes vai se materializar Sinto o motor do universo, trabalha com calma Seu exemplo em vida vai se eternizar No meu derradeiro verso, expresso gratidão Por toda vivência, carinho e contribuição Por cada abraço, sorriso, beijo e sermão Agradeço em nome de toda geração Flow do moinho, flow flow do moinho Flow do moinho, flow flow do moinho Flow do moinho é voa do marinho Flow do moinho é vó do marinho Vó do moinho é flow do marinho Vó do marinho é vó do marinho